Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Estamos aqui na AeroFrance para mostrar para vocês a novidade no momento, o Peugeot 208, porém com motorização turbo, galera, isso mesmo, 1.0 turbo de 130 cavalos, é o T200, que é a mesma motorização utilizada já no Fiat Pulse, bom, a parte da frente aqui vocês já conhecem, essa aqui é a versão estilo, então a gente tem uma grade em preto fosco com detalhezinhos encromados ali, e o que chama a atenção, rapaz, é essa iluminação, olha que da hora, seta farol alto e farol baixo também em LED, cara, é muito bonito, mas a novidade que a gente veio aqui para ver está aqui embaixo, deixa eu abrir aqui para vocês, e voa lá galera, o mesmo motor do Fiat Pulse, olha que top, inclusive deixa eu ver uma curiosidade para vocês, deixa eu ver se eu consigo aqui, peraí, prender o capô aqui, pronto, deixa eu mostrar uma coisa para vocês, a tampa de acabamento é emborrachada, não é plástico como normalmente a gente costuma ver, ele é emborrachada, eu acho que é até mais fácil para tirar, então ele é emborrachada, a gente tem também manta acústica aqui também, e olha como é bonito isso, cara, é um motor muito, muito, muito bom, bem forte, principalmente num carro desse, pequeno, deve ser muito ligeiro, acoplado a um câmbio CVT de 7 velocidades, então agora deixa eu fechar aqui de novo, para a gente continuar, bom, vamos lá, contando mais as novidades para vocês, bom, na lateral a gente tem repetidor de seta, tanto aqui no retrovisor, beleza, inclusive o retrovisor ele é black piano, tá galera, a gente tem o estilo ali também, que o retrovisor ele é black piano, independente da cor, na cor prata ali, então aqui ele é preto, mas não é a cor da carroceria, todos eles vão vir com o black piano no retrovisor, legal também o sistema de chave presencial, a gente tem uma chave que para mim é a chave mais bonita da Peugeot Citroën, olha essa chave como ela é bem desenhada, Peugeot Citroën, olha que legal, é uma chave bem bonita, e se você se afastar do carro, ela trava, ela faz o travamento do carro, e quando você se aproxima, deixa eu até fechar aqui na chave, para ver se a gente consegue, ah, porque o carro está ligado, eu liguei para a gente mostrar a lanterna, já vou mostrar para vocês, olha a iluminação traseira, como é bonito também, e agora deixa eu desligar o carro, porque eu deixei ele ligado aqui para poder mostrar a parte de iluminação para vocês, ó, então fechando aqui, se você se afasta com a chave aqui na mão, ele faz um barulho, ó, travou o carro, e aí basta você se aproximar com a chave no bolso, ele já faz a abertura sozinho, ó, fez a abertura, então não preciso retirar a chave, é só colocar a mão, e o carro está aberto, bom, antes de entrar no veículo, vamos continuar mostrando a parte de fora para vocês, essa roda, ó, já travou de novo porque eu me afastei, essa roda é uma roda sensacional, que eu queria chamar a atenção para vocês em uma coisa, ó, aqui a gente tem uma roda aro 17 polegadas, 205-45, porém ela é bem diferente, por quê? Além de ser uma roda lindíssima, ela tem parte, é, diamantado, roda de liga leve, como aqui por exemplo, ok? E aqui, é plástico, é como se fosse calota, entendeu? Tem um acabamento aqui, então essa parte aqui, essa, essa, essa e essa, onde é preto, ele tem acabamento de calota, tá vendo? Ó, onde é diamantado aqui, é ferro, eu achei muito legal, eu não tinha visto nenhum carro ainda com essa mistura de calota, parte plástica com parte, é, diamantada, apesar de que se você tirar, retirar essa parte de plástico também, também vai ficar bem bonita. Freia tambor na traseira, freia disco na frente, aqui no porta-malas nós temos 265 litros, né, a abertura é elétrica, inclusive nós temos também, deixa eu ver se tem câmera de ré nela aqui, não, eu não vi câmera de ré, mas a gente tem o sensor de estacionamento traseiro. 265, banco interiço, a gente tem aqui os tapetes personalizados, a gente tem o estepe também e rodagem de 80km. Cara, ficou muito legal esse carro, é muito legal. Vamos fechar aqui, aqui a gente tem uma faixa em preto, porém o carro é preto, a gente não consegue ver, brake light também em LED, tá galera? Nomenclatura aqui, turbo 200, ficou muito legal. Nossa, e é macio. Ai não, a xícara é macio também aqui, ó. Mas ficou a nomenclatura muito legal. E aqui, 208, adesivo da Euro France, que é a loja, a concessionária que disponibilizou essa unidade aqui pra gente estar gravando. Bom, aqui tu vê que eu me afasto e fico perto, toda hora abre e fecha o carro. Aqui a gente tem a nomenclatura estilo, né, em alto relevo, na cor ali, azul. Temos também desembaçador, limpador e o nome Peugeot aqui na parte de trás do porta-mala. Temos também um aerofólio em black piano bem legal aqui também, beleza? Bom, vamos pra parte de dentro agora pra gente conhecer o Peugeot na parte de dentro. E aqui é onde eu mais gosto. A gente tem aqui vidro elétrico pra todas as postas, travamento do vidro traseiro, regulagem do retrovisor elétrico. Black piano aqui, aqui a gente simula fibra de carbono, maçaneta, em aça escovada aqui também. Homem Peugeot na soleira aqui embaixo, bem legal. Função Sport, saída de ar-condicionado bem bonita, cara. Acho o design da Peugeot sensacional. É um carro muito, muito, muito legal, bem diferente. Engraçado, reza a lenda, né? Já tá acabando isso. Na verdade, já acabou há muito tempo essa lenda aí de Peugeot, não sei o que, não sei o que lá. Porque agora, pra quem não sabe, acho que já não é mais novidade pra ninguém, que agora a Stellantis pegou a Peugeot e aí muitas peças da Fiat, né? São compartilhadas aqui no Peugeot. Uma delas é a motorização. Espero que as chaves presenciais aí vão pra Fiat também. Bom, a gente tem um painel 3D, inclusive a gente tem o Start Stop aqui. E olha que lindo esse painel, cara. Pela câmera vocês vão ter uma ideia, mas presencialmente vocês vão ver que o painel tem uma profundidade diferente de acordo com o que você mexe. Então você tem vários níveis aqui. Níveis não, né? Vários estilos de acabamento que você pode estar colocando. Ele tá apresentando nível baixo de combustível, então talvez eu não consiga mexer muito no painel. Mas tem várias configurações. Nossa, tá calor aqui. Eu não posso ligar o carro aqui dentro. Deixa eu abrir a porta aqui um pouquinho. Porque tá bem calor. Bom, a gente não tem farol automático nessa versão, tá? Somente... Nossa, que legal o botãozinho de iluminação. Somente farol baixo, farol alto e tal. Tudo manual. Então vamos ver se a gente consegue mudar ali. Não, eu não vou conseguir porque tá dando combustível baixo. Então eu não consigo mexer em muita coisa ali no volante. Bom, esse volante tem aquele sistema que você consegue ver. Na posição que eu tô sentado eu consigo ver o painel bem acima aqui do volante. Base achatada em cima, base achatada aqui embaixo também. A gente tem esse painel 3D. Inclusive ele é vazado por aqui. É muito lindo esse painel, cara. Não tem nenhum o que falar. Pedaleiras ali esportivas também. Bem legal. Aqui a gente tem um porta-objetos. Inclusive a gente tem aqui um carregamento por indução pra celular. Temos aqui um compartimento pra você colocar o celular. USB do tipo C pra carregamento rápido. USB do tipo A pra comunicação. Aqui a gente tem os controles de ar-condicionado, temperatura, ar-condicionado no máximo, recirculação. Temos o botão aqui de alerta do veículo. Inclusive ele fica aqui, ó. A amostra não fica lá dentro do painel como a gente costuma ver. Cara, a Peugeot inova é muito da hora. Travamento das portas e os embaçadores ficam ali. Beleza? Bom, como eu havia dito pra vocês, carregamento por indução. Aqui você consegue fechar, tá? Aqui a gente tem posição de câmbio. Inclusive esse câmbio que você... Ah, é diferente! A Citroën tem um sistema de câmbio que você joga pro lado assim e vai descendo em escada, sabe? Aqui não. Aqui é reto. Exatamente igual. Ó. Exatamente igual o CVT. Óbvio, né? É o mesmo câmbio. Igualzinho o câmbio da Fiat. Então aqui você vai pra frente e pra trás. Ó. Muito da hora. Eu gostava daquele que você joga pro lado assim. Acho bem diferente aquele que você joga pro lado assim. A Peugeot estranha. Mas aqui já tá de bom tamanho. Ó que legal. Parking, ré, neutro e drive. Manopla aqui é bem bonita, tá? Botando pro lado você tem a parte manual. Pra cima você diminui, marcha pra trás você aumenta. Cara, que legal, mano. Muito feliz com o carro. Tomada 12V, porta-copos aqui, câmbio, travão de estacionamento. Aqui a gente tem também banco, mescla, tecido com camurça aqui, ó. E ainda tem o couro na parte de trás. Isso aqui também é bem legal. Temos couro aqui também, tecido, camurça. O banco é extremamente confortável. A multimídia eu não consigo ligar, tá? Ela tá travada aqui. Então eu não consigo ligar pra vocês. Retrovidor simples, ok? Aqui a gente tem a parte de iluminação halógena também. Aqui temos espelho com porta-documento. Aqui nessa parte nós temos também outro espelhinho com outro porta-documento. Temos alça de teto, né? Essa versão, inclusive, ela sobe suavemente nas três pontas, né? E temos esse maravilhoso teto panorâmico. Ele não é um teto solar, é um teto panorâmico. E eu andaria com ele assim o tempo todo. Eu não falhei o preço do carro no início. Eu acho que eu esqueci de falar. 110 mil é o preço desse veículo, né? Então eu acho um custo-benefício muito bom. Cara, é muito da hora. É muito da hora. Você não encontra pulse por 110 mil com motorização turbo. Eu acho que não. Apesar de que a gente tá falando do pulse é um SUV, isso aqui é um hatch. Outra coisa também que eu quero citar é o seguinte. Posição de dirigibilidade, né? Pra mim, pra eu dirigir confortável, eu tenho que colocar o banco lá embaixo. Eu tenho que descer ele o máximo que eu posso por conta da minha perna. Eu tenho 1,85. Então, se for uma pessoa alta como eu, de 1,85, você tem que colocar o carro um banco mais pra baixo pra que sua perna fique esticada e confortável pra você acelerar e frear. Se você tiver menos que isso, óbvio, você sobe o banco. Mas aqui, ó, eu já não consigo enxergar a ponta do capô do carro. E aí eu tenho que fazer o seguinte. Eu preciso... Olha com o ajuste aqui do... O ajuste aqui do volante, como é. E aí eu preciso descer mais o volante para que eu tenha essa visão. Entendeu? Se eu subir, ele tampa pra mim. Então eu tenho que descer mais o volante. E aí a minha posição de dirigir... Ah, e eu tenho que puxar ele pra trás também. Ó, mais pra trás. E aí essa é a posição ideal pra mim, né? Essa é a posição confortável pra mim. Vamos botar assim, né? Então... Só que basicamente não vai ninguém atrás de mim. Porque como eu sou alto, né? Então é um carro mais pro dia a dia, pra você trabalhar. Não é um carro pra família. Mas é um excelente carro. É bem confortável, né? Então eu me sinto mais baixo nesse carro, né? O centro de gravidade aqui no meio. Assim, eu me sinto uma pessoa muito no chão, né? E eu gosto muito de carro alto. Eu gosto de dirigir mais elevado. Porém, não consigo aqui no Peugeot 208. A gente tem saída de Twitter ali também. O som parece ser bom. Né? Temos saída de som. Inclusive a gente tem acabamento em couro aqui na porta com costura dupla, ó. Agora a Peugeot, juntamente a Fiat, tá vindo agora com costuras duplas, né? Não sei se vocês lembram aí no vídeo que eu fiz do Fastback. E já tá vindo costura dupla. Inclusive tem costura dupla aqui em azul. No próprio banco também, tá? Então no banco e no acabamento da porta. Bom, vamos dar uma olhada na parte de trás agora do veículo. Eu não vou entrar porque não tem condição de eu entrar na parte de trás. Mas eu vou mostrar pra vocês. Bom, aqui é a parte de trás. Como eu falei pra vocês, ó. Aqui a gente tem aço escovado. Tá com o plástico aqui. O acabamento aqui é duro, tá? Aqui a gente tem o comando do vidro também. A porta, ela é um pouco menor. Por quê? Porque quando você entra aqui, ele faz o conjunto do apoio de braço junto com essa parte aqui, ó. Que é fixa dentro do Peugeot. Então, isso limita às vezes um pouco a sua entrada aqui. Bom, eu não consigo entrar aqui atrás. Mas eu vou puxar o banco da frente todo pra frente pra gente poder dar uma olhada. Travamento da porta aqui pra criança também. Ok? E a gente vai dar uma olhada aqui. Deixa eu puxar o banco pra frente aqui. Que aí eu consigo entrar. Vamos lá. Bom, agora sim. Ó. Como vocês podem ver, agora sim um banco pra frente. Consegui entrar. Esqueci de dimensionar também. A gente tem apoio de braço central aqui para o motorista. Temos também outro porta-copos aqui. Na verdade, um porta-celular aqui. Pra você estar colocando mais nada aqui atrás. Né? Aqui o túnel central é um pouco alto, um pouco elevado. Como eu disse pra vocês aqui, tem quatro dedos. Um pouco mais de quatro dedos. Cinco, cinco ou seis dedos no máximo. Então, atrás de mim não vai ninguém. Não tem como ir. E olha como é que fica aqui, ó. Tá vendo? A junção aqui do apoio de braço, ó. Ele vem junto com essa parte aqui do carro. Inclusive, mesmo com os bancos da frente, eu senti dificuldade pra entrar na parte de trás. Quando eu entrei aqui, por conta desse espaço aqui. A porta é pequena e esse espaço toma muito... Esse pedaço aqui toma muito espaço pra você entrar. Então, mesmo assim, eu senti dificuldade um pouquinho pra entrar no carro. Mas depois que você entra nele, fica super confortável. Fica super de boa. Entendeu? E esse teto é muito bonito. Tá maluco? O teto é muito da hora. Né? Eu acho bem legal. Bom, galera. Esse foi o Peugeot 208. Eu achei muito legal. O que vocês acharam aí do Peugeot? Vou filmar aqui minha cara. Inclusive, a gente tem até uma iluminação aqui também. Ó. Uma iluminação aqui na parte de trás. O que vocês acharam? Ele tem o mesmo sistema do Fastback, tá? Aqui ele é... Fastback, T-Cross, enfim, outros carros. Aqui ele é mais fundo por conta da cabeça. Então, ele tem esse boleado aqui por conta da cortina aqui. Do teto solar. Tem esse boleado aqui. Tem um boleado aqui atrás também do brake light. Então, fica meio que limitado a cabeça. Mas pra mim não tá incomodando. Eu não tô batendo em nenhum ponto a cabeça aqui. Ficou bem de boa. E aí? Eu curti bastante. Eu gostei bastante. Seria um carro pro meu dia a dia, tá? Óbvio que não seria um carro pra minha família. Mas um carro que eu compraria, trocaria o HB20 nele. Pelo fato de eu andar sozinho, né? Então, é um carro muito confortável. Bem legal. Ninguém iria atrás de mim mesmo. Eu achei bem da hora. Beleza? Bom, vou finalizar o vídeo por aqui. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E fui. Tchau, tchau.